Os fixadores podem ser usados em fraturas muito graves como uma ponte para o tratamento definitivo. Portanto, se faz o fixador externo como o primeiro tratamento para que haja uma recuperação das partes moles e então, em aproximadamente duas semanas, se faz o tratamento definitivo com placas, parafusos ou hastes. Esse tipo de tratamento é realizado em fraturas do planalto tibial, do pilão tibial, fraturas complexas que exigem um planejamento específico, materiais especiais ou mesmo uma equipe mais experiente, indisponível na emergência, no momento do trauma, por exemplo. No quarto caso, são fraturas em que há uma perda de osso e a cirurgia com placas e hastes não é possível. Para esses casos, utilizam-se fixadores externos especiais, como o Elizarov, chamado popularmente de gaiola e o fixador de alongamento, por exemplo. E quais são os tipos de fixadores? Os fixadores podem ser usados em fraturas muito graves como uma ponte para o tratamento definitivo. Portanto, se faz o fixador externo como o primeiro tratamento para que haja uma recuperação das partes moles e então, em aproximadamente duas semanas, se faz o tratamento definitivo com placas, parafusos ou hastes. Esse tipo de tratamento é realizado em fraturas do planalto tibial, do pilão tibial, fraturas complexas que exigem um planejamento específico, materiais especiais ou mesmo uma equipe mais experiente, indisponível na emergência, no momento do trauma, por exemplo. Então, Jones, capítulo 7? E até a próxima.